Alô amigos da Best Filme e Best Camp, então agora sim, pelo menos por enquanto, o Cesar Cielo está nos Jogos Olímpicos Rio 2016, classificou hoje com o primeiro tempo das séries eliminatórias, com 21,99, Cielo nadava para 21 há um bom tempo, comigo Daniel Takata para analisar o que foram essas eliminatórias do último dia do troféu Marialenck 2016. Tirou um peso das costas, né Daniel? Tirou, acho que fazia exatamente um ano que ele nadava para 21, né, ficou no Marialenck do ano passado, 21,84, a última vez que ele fez 21, e tirou um peso das costas, ele ainda, claro, a gente não pode dizer que a vaga está garantida ainda, porque 21,99, o Itaú tem 22,08, ontem o Itaú não classificou em segundo hoje, 22,16, mas eu acho que a tendência é de melhora na final da coach. Com certeza, o que eu acho é o seguinte, primeiro que eu acho que, realmente, ele não nadava para 21 há um ano que ele fez isso na final, né, ele na Torre não nadou, então houve uma melhora em relação ao ano passado, mas a prova não foi boa, né, a prova foi um pouco abaixo, no geral, né. Eu acho que para ele ajudou o fato de ele ter feito 21, que é uma coisa que ele não fazia muito tempo, e ter classificado com o primeiro tempo, e eu concordo inteiramente contigo que não garante nada, até porque eu acho que ele melhora bastante a tarde, pelo menos 2 ou 3 décimos eu vejo ele baixando. E o Itaú, eu também vejo o Itaú baixando. do que ele guia, então ele mesmo espera uma melhora, eu espero. Agora, eu não sei ganhar no Seattle, vai ser um pouco difícil, tu não concorda com ele. Não, concorda, eu acho que o Seattle é o favorito, realmente, e eu acho que o Seattle vem com 21,7. 21,7 é um bom número. Eu acho que um 7 é um bom número. Tudo que a gente viu ele nadando, o 6 de manhã, você colocou que, a gente conversando antes aqui, o horário do Seattle está um pouco trocado, né. É, mas a questão do horário é ruim para todo mundo, porque 9 e meia é ruim para todo mundo, né, normalmente as competições nesse nível começam 10 horas da manhã, segundo, o 50 livre nunca começa na primeira prova, então os velocistas sentiram pouco, agora para ele é pior, porque em relação ao que ele vinha treinando em Phoenix, que ele voltou nos Estados Unidos na semana passada, são 4 horas de diferença, e 9 e meia eram 5 e meia da manhã, e o Seattle já não é um morning person, né, então ele sentiu essa, vamos dizer, esse impacto também, e ele não escondeu nas declarações, foi uma coisa que ele disse, não, de manhã eu tô cansado e tal, não acordei, mas de tarde ele espera nadar melhor. Agora eu acho que é uma coisa preocupante, foi o Bruno Fratos, né, piorou o segundo, né, o segundo inteiro, e eu não sei exatamente o que que foi a, o que que fez essa piora do segundo, porque ele pareceu fazer força, pareceu nadar, nadar forte, e claro, ele vai melhorar a final, mas eu não sei o que que exatamente aconteceu. O 100 livre já tinha sido um pouco preocupante, não pelo tempo, não pela marca, porque ele não, o Bruno não é muito regular na prova de 100, tem horas que dá 48, tem horas que tá 49, 9, dá 50, mas o que me preocupou no 100 livre do Bruno foi que ele tentou fazer um parcial forte que não saiu, então ele não tá veloz também, então como ele não tá veloz, no 100, a gente esperava, ah, o 50 não vai ser diferente, não, foi quase que igual, eu até não levantei o dado ainda, mas eu não lembro, pelo menos desse ciclo olímpico 2012, um 50 livre tão ruim do Bruno Fratos, 22, 35. É, eu peguei só os resultados de Maria Lenk, que, pra servir de base de comparação, que sempre é seletivo pra alguma coisa, mundial, olimpíada, e todos esses anos, em eliminatórias, ele sempre nadava pra 22, 0, no máximo 22, 1. Então, desde 2012, pelo menos, esse é o pior tempo, realmente, eliminatório do Bruno Fratos nesse tipo de competição. Isso aí, eu acho que é preocupante, mas vamos ver a tarde, né, até porque eu acho que temos dois nadadores com uma boa marca, o Cielo é o sétimo tempo do mundo, esse 21, 99, vamos ver se ele consegue, pelo menos, cair pra um 21, 7, que já dá uma perspectiva pra esses Jogos Olímpicos. O 50 livre, masculino, teve essa expressão, Cielo, e no feminino, Etienne Medeiros, acho que se mantém muito constante, 24, 80, e 6 vezes. 84 foi a melhor da manhã, mas tem uma surpresa. É, pode ser que tenha uma surpresa, porque no momento a Graciele Rehman tá com a segunda vaga, no tempo do Open, 24, 92, mas hoje a Lohane Ferreira do Minas fez 25, 0,6. Então ela tá aí a 15, um décimo e meio, atrás da Graciele, que não nadou muito bem hoje de manhã, fez 25, 35. Sabe que a Graciele, ela tem problema de saída, hoje ela até saiu melhor, já até gostei, ela saiu, ela saiu um pouquinho atrasada, em relação a Alessandra Marquior, que sai melhor, mas durante a prova ela cresceu. É, acho que vai ficando pra final, eu ainda acho que a dupla, Etienne e Graciele, que bom que a Lohane tá melhorando, a Lohane já tinha índice, já feito lá no Open, né, mas é uma prova, é detalhe. Não tem como esse 50 livre, tudo é uma saída melhor, uma chegada melhor, as coisas são muito confusas, mas tipo assim, no 50 livre, como a briga está entre Ítalo e Cielo, ninguém tira Bruno, no 50 livre está entre Graciele e Lohane, Lohane ninguém tira Etienne. Bom, agora tem o sem borboleta, e o sem borboleta, nós não vamos nem falar, tem que falar da surpresa, da surpresa grande da competição, que não pegou nem o índice ainda, mas está se tornando um grande nome, ameaçando, todo mundo vai, ninguém vai reabossar e dormir tranquilo essa tarde, com um tal do nadador chamado Vinícius Lanza. É, na verdade, índice ele fez, né, ele não tá entre os dois, né, ele fez 52-22, melhorou meio segundo a marca dele, ele já tinha melhorado bastante nos 200, né, e com 52-22 ele começa a ameaçar aqui os dois primeiros, que são Henrique Martins e o Marcos Antônio Macedo, 52-14, 52-17, eles não nadaram muito bem essa manhã, claro, no primeiro tempo o Vinícius Lanza com certeza foi o maior destaque aqui, e a gente espera uma melhora, porque eu esperava um pouco mais dos outros nadadores nessa eliminatória, Thiago Pereira, Marcos Macedo, o Nicolas também tinha índice do nadador bem, e o Henrique Martins, que ele tá voltando de doença aí, a gente realmente era uma incógnita, né, mas a gente esperava um pouquinho mais dos outros nadadores. Isso me lembra muito o Olímpico Pool Party, que a gente falava muito, ser borboleta é uma prova aberta, agora, eu acho que esse aberto já começou a se fechar, eu acho que hoje só tem quatro nomes nessa briga, eu acho que é o Marcos Macedo e o Henrique Martins, que são os dois que estão dentro, mais o Thiago Pereira e o Vinícius Lanza, eu não vejo ninguém hoje de tarde pegando uma dessas vagas, então entre esses quatro, Thiago sempre melhora entre eliminatória e final, é tradição, Thiago é um cara experiente, um cara que quer entrar nesse revezamento 4x100 medley, o Vinícius Lanza é a grande surpresa, mas ele sempre nada melhor nas finais do que nas eliminatórias, daí a prova 200 borboleta, que ele foi bronze com 57, o Henrique Martins é o que me preocupa, mesmo sendo o primeiro nome, ele é um cara que não está bem, ele vem de uma doença, hoje nada mais controlado, ele até passou 24x7, mas ele tem muita velocidade, mas ele não aplicou, ele foi até, eu acho, poupou pra final, e o Marcos Macedo é um que gosta de usar essa velocidade, tem a velocidade, foi o mais rápido pela manhã, mas o final de prova do Marcos Macedo pode ser um problema pra ele, é uma prova em aberto, mas eu acredito que são quatro nomes nessa briga. É, eu acho, eu coloco, vou dar um palpite, eu continuaria apostando nos dois que já estão, mas o Vinícius Lanza eu acho que é o que tem mais possibilidade, claro, a gente não pode descartar o Thiago nunca, mas eu acho que o Vinícius é o que tem mais possibilidade tirar. 52 de 100 costas, que não saiu, mas a gente sabe que vai sair com o Guilherme Guido, e o 51 de Borboleta, que essas duas coisas combinadas nos colocam com 4x100m e bem mais competitivo do jeito que está. E a gente foi isso, Best Cam era esse, essa foi a manhã, dá pra apostar em um destaque da manhã? Bom, eu colocaria o Vinícius. É, 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 é a unanimidade, Vinícius Lanza, o grande nome da manhã, 52-22, menor marca pessoal, índice olímpico, classificou com o primeiro tempo sem borboleta, a Best Cam volta hoje à tarde, depois das finais, com a definição da Seleção Brasileira Olímpica Rio 2016. Até lá.